E aí galera, beleza? Fê Batista aqui E bom galera, estamos aqui trazendo Mais um episódio de Minecraft Story Mode Temporada 3 Vamos dizer assim E bom, agora nós estamos entrando Na saída que achamos do nosso Ah, como que eu posso dizer? Do nosso lugar estranho E... Beleza... Tá, a gente tá falando com a Petra aqui Ela tá se desculpando por tudo que aconteceu Porque ela sabe que Tá meio, né? Que ela já tá muito mal E galera, se você não viu nenhum episódio de Minecraft Story Mode Vai no canal e dá uma olhada É, agora a gente tá num... Ah, é uma casa aqui dentro E a gente tá indo atrás do Soren, galera É capaz do Soren estar aqui dentro E a gente tem que achar ele Bom, tem uma fonte ali Parece um lugar de jantar, sabe, né? Parece um lugar italiano, francês Pro jantar romântico Tem uma música de fundo Acho... Tem uma música aqui Escutar Tá bom, eu vou abrir Eu vou abrir Tem alguém tocando música? É uma... É um restaurante com música ao vivo É um restaurante com música ao vivo O que que tá acontecendo? Alô? Alô? É um restaurante com música ao vivo E eu chamo de simfone de E A nova composição para celebrar A nova descobrição É ele! É ele! Ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui É, alguém colocou a gravação Bem, esse recorde não se tornou Não se tornou Ah, bom ponto Eu acho que ele realmente gosta O som da sua própria voz Então É, às vezes É, às vezes Tem alguma coisa útil no esse record Eu vou descobrir o que ele está falando O que ele pode ser persuadido Para construir Colaborativamente Hum Eu trabalhei um conjunto de instruções de construção Para inspirá-los Eu vou me encerrar e esconderá-los Para observá-los mais perto Por isso aquela fantasia Quando a gente entrou nessa sala agora Tinha uma fantasia de Enderman Ali na frente Parecendo uma armadura Então era por isso Ó, você vai ver que a gente vai começar a andar E vai ter uma armadura do lado Ó, aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Roupa de Enderman Falei que tinha Eu achei estranho Mas é exatamente pra Pra testar É, então Eu vou ter que usar essa armadura? É, eu falei? Eu vou ter que vestir essa roupa E entrar lá dentro Beleza Olha só Oh, eu tô muito estiloso, galera Eu tô muito estiloso Beleza, e agora a gente tem que ir lá pra fora Pra ir atrás dele, certo? Então, mas Isso não Isso é meio confuso Porque quem colocou aquela gravação Sobre ele falando de Enderman Se ele tá lá fora Ou ele colocou e foi lá fora Só pra ver o que a gente pode fazer Ou eu tava pensando Ele falou de se disfarçar entre eles Mas ele tá disfarçado entre nós Entre nós do grupo E não entre os Enderman De lá Ele tá fazendo isso só pra encenação Aí, como que eu vou lá pra fora? Tá Como que eu vou lá pra fora? Não é subindo ali Tá, tem um baú aqui Vamos abrir Vamos abrir esse baú Deve ter alguma coisa O plano só precisa de seis blocos de argila Tá, eu vou lá então Tá, e como que eu vou pra lá? Bloco de argila Ah é, preciso de seis blocos de argila O que que faz com seis blocos de argila? Seis blocos de argila Vamos fazer Uma Clay Slab Estranho pensar nisso, galera Esse cara também tá meio estranho, né? Vamos falar a verdade Que esse cara Tá estranho Então, agora eu não sei se lá dentro Se lá fora eu preciso Ou se eu tenho que achar Mais três argilas aqui Na sala Beleza, tem argila pra cá, amigos? Tem Tá, então eu tenho que achar aqui as argilas E depois ir lá pra fora Falta dois Falta dois Falta dois Deve ter alguma lá Lá pra cima Tá, nada aqui Beleza, tem alguma coisa nesses dispensers aqui Eu não posso olhar Então eu vou subir, galera Porque deve ter alguma lá em cima Deve ter duas lá em cima Já que eu tinha subido pela primeira vez e não achei nada Não Beleza Pra cá nada Aqui um bloco de argila Parece que esse é o último bloco aqui Então, o que falta, galera Vocês sabem onde tá Lá fora Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ah, tá, entendi Aquele crafting, galera É um crafting Que não é do Mine mesmo Porque se você olhar lá o plano Ele tá usando É estranho Ele deve falar agora Beleza, vamos sair Sim Eu nem sei o que eu falei Não é, eu falei Amigo, você tem que colocar a máscara Que tem o seu, 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 seu local Ai, meu Deus Rapaz Tá, a gente precisa achar ainda o último bloco de argila, galera Aquele ali tá com um bloco de argila Pegar bloco Putz, é, né É feito pra ferrar a gente, né, galera Vou pegar o bloco Ele não gostou muito Usa W pra andar pra lá frente Tá, eu peguei o bloco O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Amigos 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 Eu vou entrar, eu vou entrar Eu vou entrar É, mas quem tá mais perto É os enemies ali pela janela Cadê uma crafting table, cadê uma crafting table Cadê a crafting table Preciso de uma crafting table Calma, calma, calma Crafting table Crafting table Cadê a crafting table Não tem crafting table aqui Preciso de falar com ela Então, mas olha Todos os enemies ali na porta Você sabe que isso é realmente crêpido, certo? Hã? O Ender suit Eu continuo querendo não olhar você É tão distúrbico Desculpa Tá, calma, calma, calma Você vai lá e construa com esses Endermen fora Eu vou apenas esperar aqui Entrada na maçã Eu não sou artista, mas... Tá, agora eu preciso Criar Um negócio Eu não sei se lá em cima tinha uma crafting table Eu tô perdido nesse mapa, galera Tá Beleza Então a gente tem que ir lá fora Ah não, galera Ó, tá todos os Endermens lá Só olhando Eu acho que a gente tem que criar o bloco Eu devo ter passado pra uma crafting table E... Passei reto, sabe? Ok, vamos tentar isso de novo Não tem uma crafting table aqui, não? Tá, calma Preciso de uma crafting table agora, amigos Amigos, eu preciso de uma crafting table Grade de usar Não é uma crafting table Mas sim uma grade pra construir Tá, beleza Eu pego o bloco Bloco Tá, amigo Vamos, amigo, vamos, amigo Aqui 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 E agora Aqui Aqui Não tem nada a ver aqui, pessoal Só pôr de vindo pra cá Ok, eles não estão vindo pra cá Definitivamente não estão vindo pra cá Ah, não tem nada a ver aqui, pessoal O Sorin me bateu, ele me matou Não tem nada a ver aqui Eu não acho que isso vai virar A tua face, eu... Estas vestidas foram construídas com durabilidade Você deve ser Sorin Eu... Eu sou Mas... Eu deve ser? Eu não sei se eu quiser Às vezes Às vezes eu preferir ser qualquer coisa Mas, Sorin... Mesmo assim Mesmo assim O que você me precisa? Eu fui embora Eu fui embora Eu fui embora Para evitar esses tipos de problemas Eu nem me lembro O que parece que você seja um herói Eu preciso que você seja um herói Hum... Entendi E o que você acha que um herói iria fazer nessa situação? Um herói iria me dará seu Formidabon Há um Witherstorm na Luz E ele está comendo o mundo Ah, entendi Você me falou Você não precisa de mim Você precisa de minha coisa Quem se virou contra você? Todos Todos É por isso que eu prefiro Enderman Eles sempre fazem o que você expecte Parece que tem uma maldade Você é um perigo E o que você está pedindo é muito perigoso Eu tenho Eu tenho Gabriel pediu a minha... Gabriel? Gabriel pediu me reassemble a ordem da stone. A ordem da stone? Eles pediu por mim? Eu sempre conheci que eles precisavam, mas eu não sei se eles me queriam. Gabriel é seu amigo. Hum... Eu não sei. Ele fala sobre mim? Claro. O tipo de coisas eles dizem? Especialmente? Dê-me um exemplo. Você era o melhor de todos. Era o líder. Ele era o líder, era o melhor. Mas o que sobre você? Você é meu amigo? Não. Isso é a melhor coisa que eu ouvi em anos. Acredito, não é uma barra muito alta. Não se preocupe. Eu vou te ajudar, porque isso é o que os amigos fazem. Antes de sairmos, eu vou dar os meus amigos um herói. Um herói. Um herói. Um herói. Gary may seem scary, but he's a swell guy Sally dilly dallys, give her credit she tries They might look the same to the untrained eye But that's a lie, so I say Wait, is that? Are you? Soren! Whoa! Nice to meet you, Soren You look terrible My god You've never been inside before Oh crap You've upset them You've altered their behavior Okay, let's go Oh my god It's going to take a Petra No? But guys, I'll show you the video here If you liked it If you like it Don't forget to see the next episode Minecraft Story Mode And, until then Fui! Bye See you Bye Bye Bye